Pessoal, boa noite, muita atenção, eu falo aqui diretamente ao vivo da Câmara dos Deputados, acabamos de sair do plenário, uma informação extremamente relevante, a gente precisa agora de mobilização, então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, estou falando ao vivo para todo o Brasil, com a informação muito relevante, eu informei para vocês que ontem ficou decidido, eu informei para vocês em primeira mão que o auxílio emergencial será prorrogado, então eu garanti para vocês a prorrogação do auxílio, passei a informação oficial em primeira mão da prorrogação do auxílio emergencial, pois bem, vocês lembram que antes de eu me eleger deputado federal, eu falei o seguinte para vocês, enquanto eu estiver aqui na Câmara, em Brasília, ninguém vota nada, ninguém aprova nada escondido do povo, escondido de vocês, pois bem, então eu estou aqui agora para denunciar em primeira mão para vocês que está havendo uma tentativa nos bastidores do Ministério da Economia, do governo federal, com a participação inclusive de alguns parlamentares para reduzir o valor do auxílio emergencial para 200 reais, pode ameaçar caçar meu mandato, pode ameaçar do que for, eu fui eleito para falar a verdade, com essa bandeira de transparência, de trazer o povo brasileiro para dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu vou fazer, ninguém vai votar nada na calada da noite, então sinta o dedo nessa live, compartilha esse vídeo, vamos mostrar que nós também temos voz, que quem manda nesse país não é meia dúzia de político reunido em gabinete com ar-condicionado não, é o povo brasileiro, e que nós não vamos aceitar a redução de um único centavo do auxílio emergencial, gente lá que vive de salário de 30, 40 mil reais, querendo que você que está me assistindo, viva com a bagatela de 200 reais por mês, não vão votar nada escondido do povo brasileiro, ninguém vai aprovar nada na calada da noite, se reduzir o auxílio, eu André Jarones faço compromisso com todo o povo brasileiro, de mostrar o rosto de cada um que tiver a coragem, a ousadia de votar contra os mais necessitados nesse país, então me ajuda a mobilizar, vamos tentar sensibilizar, mais uma vez, o meu apelo ao presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, a bola está com você, está na sua mão, sexta-feira, quando você for decretar a prorrogação do auxílio emergencial, não reduza o valor Bolsonaro, eu te faço esse apelo, em nome de todo o povo brasileiro, nós estamos depositando em você essa esperança de que o auxílio seja mantido em 600 reais, compartilha essa live, vamos mobilizar, a hora é agora, se deixar passar, depois não adianta chorar o leite derramado, e que Deus nos abençoe, vamos para cima deles, estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto